Fala galera! A minha dica do minuto de hoje é como tocar uma escala maior horizontalmente no braço da guitarra Então é assim, usando como exemplo a escala de Sol maior Vamos começar da sensível, que é o Fá sustenido Vamos usar o mesmo shape nas próximas cordas E na próxima Descendente vai funcionar da mesma maneira E termina na nota Sol Se você gostou da dica, inscreva-se no nosso canal Curta os vídeos e deixe seu comentário